Ó, olha aí ó, deu pra ver a placa? Claro que não, cheio de peba, lá vem outro, ó, lá vem outro e mais outro, ó, deu pra ver a placa? Não, ó lá, pegar um vendedor de tripa desse aí, cara, voa tripa pra todo lado, olha aí ó, ó, tá vendo? E tô aqui feito um fela de uma puta, fudendo o rabo de passa-marcha, ó, lá vai outro, ó, saiu da fila, fudendo o rabo de passa-marcha aqui, ó. Olha aí, passa um pra lá, outro pra cá, só circula de tarde, o resto do dia essa porra fica aí limpa, ansiosa. Eu sei, eu transito nessa porra aqui em todos os horários diariamente, só de manhã e de tarde, acabou, o resto do dia essa porra aí desofada e qualquer hora do dia ou da noite, quem quiser, quem tiver a cara, usa na boa, na boa. E tu, ó, te fode aqui de passa-marcha, te fode, de debrear, fode embreagem, fode combustível, fode o rabo, fode tudo, cara. Porque essa desgraça que pega aí, lá na frente eles vão entrar nessa faixa de novo, e aí eles vão parar tudo, porque esses pau no cu aqui, se dependesse de mim, não parava nenhum, se fudesse, até chegar na puta que pariu. Mas para tudo, porque as rindejas simplesmente se enxogam. Olha aí, ó, chapa branca, pelo menos esse aí tem chapa branca. E quem não tem? É chapa branca e cu de ferro.